E aí galera, beleza? Seja todos bem-vindos ao vídeo. Vou mostrar pra vocês a forma correta de estar instalando aí no seu Android GTA San Andreas, beleza? Peço muita atenção sua nas informações que eu vou passar nesse vídeo pra que você não faça aí de forma errada, beleza? A forma correta de baixar esse game vai no seu aplicativo da Play Store, pesquisa GTA San Andreas lá, Rockstar Games, tá R$19,99, fechou? Outra informação importante, tá? No canal do Telegram, vocês vão encontrar todos os meus arquivos aqui do canal. Configuração de emulador, emulador de Play 1, Play 2, Play 3, emulador de Xbox 360. Vocês vão encontrar todos os arquivos que eu utilizo aqui, configuração de OBS, entre diversas outras coisas, cara. Informação importantíssima aqui pra você estar analisando, vendo temperatura, coisa de PC e tudo mais. Vocês vão encontrar tudo no canal do Telegram, então eu vou deixar o link na descrição pra vocês comprarem o jogo lá na Play Store, fechou? E o link do canal do Telegram. No canal do Telegram vocês vão poder entrar lá e vai ter os meus arquivos lá no canal do Telegram, fechou? Os meus arquivos de configuração e tudo mais. É a forma mais correta de você estar acessando os meus arquivos. Porque, cara, hoje em dia não tem como, velho. Vocês estão indo aí procurando formas de baixar o GTA aí, um outro site, outras coisas. E o pessoal tá mandando aqueles bloqueadores de link, aquelas coisas que vocês vão tentar fazer pelo celular aí. Vocês vão encher o celular de vírus, mano. Na boa, não tente em esses links alternativos, essas coisas aí. Porque isso daí é uma sacanagem que eles estão fazendo com a galera, beleza? O jogo aí da forma honesta, vai lá na Play Store, compra. Vou deixar o link oficial pra vocês aqui, abaixo aqui. Entra lá. Mas uma outra informação aqui pra vocês. Vocês estão vendo os travamentos aqui, né? Eu fiz um vídeo rápido no meu Moto G04S. Eu não troquei a configuração de memória RAM. Eu tô com 4GB de RAM e gravando a tela ao mesmo tempo. Por isso que tá dando umas travadinhas, certo? Mas o jogo não tá com problema nenhum. Eu tava jogando normalmente. Começou essas travadinhas depois que eu comecei a capturar a tela. Então é falta de competência do hardware mesmo, vamos dizer assim. Coisas que não acontecem aí se você tiver com o smartphone sem estar gravando tele, rodando outras aplicações. Caso for um smartphone de entrada, né? Agora se for um intermediário, um smartphone mais competente, vamos dizer assim. Você vai conseguir jogar aí sem bugs, fechou? Tamo junto. Agradeço a presença de vocês no vídeo. Peço também pra dar uma força pra gente aí lá no canal Telegram. Entra lá, participa da comunidade. E se gostou, cara, deixa o like. Também te convido a se inscrever no canal, participar de mais atualização. Nós estamos juntos. Espero ter ajudado aí, gente. Se vê na próxima, fechou? Grande abraço e boas horas de diversão aí com seu GTA no Android, fechou? Link na descrição. Abraço. E aí E aí E aí Obrigado.